Vamos sacudir, galera! Todo mundo vai brincar Vamos sacudir, vamos sacudir Vai ter que zoar, vai ter que zoar Aqui no meu planeta Só vai dar eu e você Vamos sacudir, vamos sacudir Vai ter que zoar, vai ter que zoar Aqui no meu planeta Só vai dar eu e você Dê se não demora, vem agora Tá por fora, fica sem você Vem me dar um abraço e diz Que ser amigo é ser feliz Dê se não demora, vem agora Tá por fora, fica sem você Vem me dar um abraço e diz Que ser amigo é ser feliz Quem tá de fora, tá querendo estar Quem tá aqui dentro, não quer mais parar Quem tá de fora, tá querendo entrar Quem tá aqui dentro, não quer mais parar Parar, parar Vamos sacudir, vamos sacudir Vai ter que zoar, vai ter que zoar Aqui no meu planeta Só vai dar eu e você Vamos sacudir, vamos sacudir Vai ter que zoar, vai ter que zoar Aqui no meu planeta Só vai dar eu e você Brasil Planeta Xuxa A coisa mais bonita é ser amado e amar É ver nosso planeta redondir e todo mundo a brincar Vamos sacudir, vamos sacudir Vamos sacudir, vamos sacudir Vai ter que zoar, vai ter que zoar Aqui no meu planeta Só vai dar eu e você É chuxa Vamos sacudir, vamos sacudir Vai ter que zoar, vai ter que zoar Aqui no meu planeta Só vai dar eu e você Agora eu venho agora, tá por fora Ficar sem você Vem me dar um abraço e diz Que ser amigo é ser feliz Vem se não demora, vem agora Tá por fora, fica sem você Vem me dar um abraço e diz Que ser amigo é ser feliz É chuxa Quem tá de fora, tá querendo entrar Quem tá de fora, tá querendo entrar Quem tá de fora, tá querendo entrar Quem tá de fora, não quer mais parar Parar, parar Vamos sacudir, vamos sacudir Vai ter que zoar, vai ter que zoar Aqui no meu planeta Só vai dar eu e você Vamos sacudir, vamos sacudir Vai ter que zoar, vai ter que zoar Aqui no meu planeta Só vai dar eu e você Planeta Xuxa Vem me dar eu e você E você Vem me dar eu e você Se inscreva no canal.